Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Fiel é o Senhor Que vos confortará Não deixa os seus servos Sim, Ele cuidará E livrará de todo o mal E seus pecados perdoará Pois Jesus Cristo é o Senhor E para sempre é protetor Livrou a Daniel Da boca dos leões Mostrou aos filhos teus A vitória de Sansão E a Moisés deu o poder Que o mar vermelho obedeceu Em terra seca O seu povo Pra outro lado Atravessou A Moisés deu o poder A Moisés deu o poder A Moisés deu o poder